FIORDS DA PATAGÔNIA CHILENA Um labirinto natural formado pelas águas do mar e dos rios que descem das montanhas. Um território onde a natureza mostra sua força. A terra que treme a cada dois quilômetros existe um vulcão. Uma região com fortes ventos e baixas temperaturas, onde o maior perigo chega invisível. A hipotermia é um problema seríssimo aqui. Um cenário exuberante, especial para a pesca e perfeito para a prática de esportes radicais. O acidente pode deixar a pessoa isolada por muito tempo. Vai ter uma coisa aí embaixo, hein? Leite, eu estou sentindo que está entrando água aqui, hein? Rema para a praia, rápido. Vamos embora. Neste local de difícil acesso, Léo Rocha, especialista em técnicas indígenas, e Coronel Leite, perito em resgate na selva, irão mostrar o que canoístas podem fazer depois de um acidente para vencer os desafios da região e se manterem vivos à espera do resgate. Estatura, hein? Vamos tirar esse carro o mais rápido possível, jogar o mais para cima possível. Vamos lá. Pode virar? Vai. Ok? Aqui está pego. Sai de pé na maré, é só subir o mais possível. Vamos embora. Uma situação de sobrevivência, onde você não sabe como sair, não tem nenhum instrumento de orientação, a melhor solução é ficar esperando o resgate no mesmo lugar. Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos. Uma blusa, molhada as mangas. Além da pouca roupa que trazem e do que tem dentro do caiaque, Léo e Leite poderão contar apenas com uma machadinha, tem mais alguma coisa? um saco plástico, com alguns comprimidos de permanganato de potássio e um frasco com glicerina. Temos fogo aqui. Sem o fogo e um abrigo dentro da floresta, você não consegue sobreviver uma noite. Agora, tem que ser rápido. Você consegue hospedar o de lavento? Tá. Madeira? Pode deixar. Eu vi uma planta ali que eu acho que também vai ser uma boa isso. Bom, deixa eu ir lá que eu estou com frio. Já vou aproveitar para esquentar o cu. Parece que isso aqui é bom para fogo, hein? É bem fininho e facilmente vai se inflamar. O permanganato de potássio é o remédio utilizado para curar pequenas feridas. A glicerina é um líquido de mil e utilidades. Mas a utilidade deles agora é fazer fogo químico. Vou precisar de um comprimento desses e uma gota de glicerina apenas. Olha, eu consegui uma isca boa aqui. Eu vou buscar graveta para você. O que você acha? Dá uma olhada. Excelente. O fogo químico não é tão fácil assim, mas é possível. Desde que você tenha o ingrediente e a quantidade certa de cada produto. Mas ainda existe o problema da umidade relativa do ar, que nesta região do planeta chega a 80% e pode inibir a reação química. Conseguiu uma brasa. Nossa, cara, incendiou e quase... O que é que apagou? Putz. Olha lá. Acho que agora vai. Oh, que bom, cara. Estava morrendo de frio aqui já. Oh, que calorzinho bom. Já está subindo até o vapor da minha calça. Olha aqui, beleza? Nossa, que alívio. Estou até esquentando aqui. Leite, eu dei uma secada já, já aliviou um pouco o frio. Então eu vou procurar aqui um lugar mais abrigado para a gente se esconder. Aqui é um lugar bom para fazer o abrigo. Estamos próximo da praia. Não tem marca de enxurrada nem de água no chão, que é uma marca que eu andei vendo aqui nas proximidades. Vou separar umas fibras para ajudar a amarrar a estrutura. Aproveitando a limpeza para já juntar algum material. Quando eu ando no mato, eu ando quebrando as coisas, eu ando testando todos os materiais. Então, rapidamente, eu passo a reconhecer o que tem ali e o que eu posso usar e o que eu não posso usar. Encontrei aqui o que eu estava procurando, que é a quila. É uma espécie de bambu, ela tem flexibilidade boa, então ela pode formar um arco interessante, que é o que eu estou procurando para fazer como se fosse uma pequena orca. E aí, você viu alguma coisa? Está vendo aquela folha lá? Sim. É a nauca, essa bem grandona. Eu preciso de um monte delas, porque eu estou pretendendo forrar todo o chão com elas e também cobrir tudo isso aqui com elas. E a fogueira, vou colocar onde? Dentro ou fora da habitação aqui? Eu gostaria de fazer dentro. Aí eu deixo uma saídinha de ar em cima e faço um teto meio alto para a gente poder ter uma circulação viável. É o monóxido de carbono dentro do ambiente que a gente vai, é que é ruim. A gente apaga sem perceber. A gente vai observar se essa circulação de ar funciona bem mesmo para não correr esse risco que está chamando a atenção aí, porque se a gente der esse vacilo, morre todo mundo. Tá bom. Inicialmente, eu vou aceitar a sugestão dele, mesmo sabendo que tecnicamente não é correto. Eu já tive a chance de ver em uma única oca 17 fogueiras acesas ao mesmo tempo. Essa fumaça sobe toda e você não via traço nenhum de fumaça. Durante a noite, ele vai poder perceber que é difícil dormir com fumaça no seu nariz. A nauca, ela tem muitos espinhos pela parte inferior da folha, principalmente no caule. Para que seja fácil o transporte das folhas e proteger as mãos, é necessário raspar esses espinhos. Gigantesca, a nauca é uma planta típica de florestas úmidas. rica em água e fibra, ela é comestível e também serve como abrigo. Eu vou arquear a estrutura agora com cuidado pra sentir aonde tem flexibilidade ou tem algum ferimento no bambu que pode quebrar tudo. Então, tem que ir sentindo como que ele se arqueia e equilibrar a força de um com o outro. Essa é uma estrutura inspirada nas ocas xinguanas, que consiste em uma sucessão de arcos, formando como se fosse um zeppelin, uma estrutura comprida. Um bambu sozinho, arqueado, não tem tanta força, mas vários amarrados entre si conseguem manter uma estrutura suficiente pra aguentar o peso e pra aguentar essas possíveis tempestades e esses ventos. Cada folhona, hein? É. Isso aqui dá um excelente abrigo. Acho que, na emergência, se enrolar nela, também é abrigo. Eu vou agora pegar madeira pra fazer a cama nova do globo-fogo e trazer o fogo pra cá. Tá, beleza. Ótimo. Agora, a estrutura tá pronta e é necessário começar a encaixar e amarrar as naucas. esse abrigo que eu optei é um tipo de abrigo difícil e de uma construção demorada. Porque se o seu abrigo for desmontado pelo vento ou alguma tempestade, aí sim você tá numa fria. Só que você, numa situação de sobrevivência, tem que lembrar que você tem urgência. Tem pouco tempo, a luz tá acabando, num lugar como esse, escurecer, você tá perdido, o frio vem com tudo e aí sim o risco é grande. A seguir, numa situação de sobrevivência, é preciso fazer de tudo para manter-se vivo. Tô escutando um barulho aqui e não é da água do mar. E aumentar as chances de um resgate. Dois remos cruzados no meio de uma praia? Ninguém faz isso naturalmente, tem alguma coisa errada. Só que até o socorro chegar, muita coisa pode acontecer. Ai! Hum! Esse aqui eu como agora, do jeito que ele dá. Você é doido mesmo, hein, bicho? Vou tentar pegar este plástico e fazer uma emenda na rachadura do caiaque. Esperança é a última que morre. Vamos ver. Espremida entre o Oceano Pacífico e o sul da Cordilheira dos Andes, a Patagônia chilena é notavelmente gelada e úmida. Olhão, vou pegar a brasa lá para acender o mais rápido possível. Mesmo durante o verão, a temperatura nos fiordes da Patagônia chilena oscila entre os 12 e os 9 graus Celsius. Mas com os ventos fortes, a sensação térmica é ainda pior. E ficar à espera do resgate nestas condições pode ser mortal. Leite, você forra um piso aí para nós? Manda aí. Exposto a baixas temperaturas, um sobrevivente pode entrar em hipotermia, que é quando a temperatura do corpo cai abaixo dos 35 graus. Nesta situação, o corpo reage com tremores seguidos de confusão mental e rigidez muscular. Se o quadro não for revertido, a morte é inevitável. Eu vou deixar uma abertura em cima aí para sair a fumaça e uma folha aqui separada que se chover, a gente já cobre. É bom. Ficou bom aqui, hein? Conseguimos fogo, abrigo. Agora nós precisamos pensar em outras coisas. Eu acredito que amanhã, quando a maré baixar, a gente consegue algum alimento. É, amanhã a gente tem que avaliar bem a situação daquele caiaque para saber o que a gente vai fazer com ele. Correndo beirada aí, a gente procurando coisa na beira da praia, vai ser que é de contra de plástico e talvez derretendo ali naquele buraco. Não sei. Uma tentativa. Se não der certo, a gente vai ter que dar um jeito de conseguir comida e água para poder ficar aí até aparecer um barco, até a gente ter alguma chance de sair daqui. Então agora é uma situação como essa, descansar, guardar energia, de manhã cedo, partir para os recursos e sinalizar. Bonito dia hoje, hein? A maré desceu muito, é bem baixa. Estou pensando em fazer a sinalização o mais rápido possível. Eu vou tentar achar algum recurso por aí, ver se tem alguma coisa para a gente comer. Boa sorte. Então, até mais. É bem comum se encontrar em beira de praia restos de corda que caem das embarcações ou são descartadas. E, no caso de sobrevivência, isso aqui é ouro. Numa região isolada como esta, para ser salvo, é preciso ser visto. Uma ação emergencial importantíssima é você fazer a sinalização. Use os meios disponíveis. Dessa maneira, eu vou elevar o máximo possível minha sinalização com os remos para que seja visto uma embarcação que passe bem mais longe. Saia do normal. Faça sinais que não sejam normais. Assim, você pode ser encontrado. Dois remos cruzados no meio de uma praia. Ninguém faz isso, naturalmente. Tem alguma coisa errada. É uma sinalização que precisamos de socorro. Eu estou procurando mariscos aqui, perto da água, porque, certamente, eles são mais seguros de comer. Eles estão mais frescos e, com certeza, estão vivos. Você não pode comer um marisco morto, porque você pode correr um sério risco de se intoxicar com ele. esse marisco aqui é certo que está saudável. Por quê? Ele está vivo, ele não se solta facilmente, ele tem pressão na concha, então dá para perceber que ele está com a sua vitalidade total. esse aqui realmente estava bem vivo, então... é muito saboroso e uma excelente fonte de proteínas. olha o que eu achei aqui. Um pequeno caranguejo que está aqui caçando o alimento dele. Eu acho que tem mais aqui. Olha lá, gostei. Ai! Esse aqui é maiorzinho, esse aqui já dá uma mordidinha considerável. Existe uma atividade econômica chamada correr beirada. A praia joga coisas para a margem e pessoas recolhem esse material para sobreviver. Depois de conseguir fogo, abrigo e comida, o próximo desafio é achar água para beber. Mesmo que seja saindo de debaixo de uma pedra, alguma água doce deve ser encontrada por aqui. Estou escutando um barulho aqui e não é da água do mar. Estou escutando um barulho aqui e não é da água do mar. Parece que tem outro curso d'água por aqui e parece ser um rio. Eu vou atrás para ver. Água doce. Agora temos tudo. Água, comida e o abrigo. Essa água é muito boa. Você vê pela própria cor dela, que é super límpida, totalmente transparente. é uma água praticamente mineral e não tem nada de sal, não tem gosto nenhum de salobra, porque aqui já saiu do limite da maré e vem puríssima da montanha. E por ser tão corrente, é uma água completamente segura. olha o marisco. Chegou! Opa! Água também, água limpíssima. Achei um curso d'água maravilhoso ali. E bem o pouco dessa água, já estou com sede. Quanto tempo daqui de caminhada, mais ou menos, deu essa água? Ah, dá aí uma meia hora por aí. Marisco? Olha, eu prefiro comer isso aqui aquecido. além de ser um prato quente, é mais seguro. Olha só, o que mais que eu achei? Caranguejo. A grande diferença do marisco para um caranguejo como esse, esse aqui eu como agora do jeito que ele dá. É? Porque aqui eu sei que ele está vivo. Com tudo? Quer comer esse aqui? Pode comer. Pode? É, eu preferi comer o marisco, porque cru assim eu não gosto muito do caranguejo, mas você gosta? Não gosto. Você é doido mesmo, hein, bicho? Eu nunca comi assim, não. Qual, senhor? E esse aqui, eu subestimei ele e ele ainda mordeu meu dedo lá no meio. Ele já está bem grande, isso aqui. Esse aí está grandinho. Isso aqui é bom fazer uma limpezazinha. Eu creio que essa espécie não passa muito desse tamanho, não. Isso são ovos. É a parte amarela? Antigamente tinha aqui os índios o iíti e os chônus e eles usavam uma técnica que chama curanto que é de assar eles rapidamente com as pedras e tal, mas o que você acha? Marisco no bafo. Excelente. Boa sorte com o caiaque aí. Na beira da praia encontrei essa garrafa PET. Vou tentar pegar este plástico e fazer uma emenda na rachadura do caiaque. Eu acho que esse tipo de conserto não é nada fácil. É muito difícil colar um plástico derretido numa fibra porque os princípios químicos são incompatíveis e eu acredito que vai ser bem difícil mesmo de funcionar. Vou fazer uma raspagem, vou cortar um pedaço de plástico, colocar aqui em cima e tentar fazer uma solda e ver a resistência. Se eu conseguir fazer a solda e se resistir, temos uma chance de sair com ele. Eu vou desmastar o máximo possível para que fique nivelado. Assim a solda tem chance de dar certo. estou cavando esse buraco para fazer uma técnica local que é o curã. então essa técnica consiste em cavar o buraco e forrar eles de pedra para deixar essas pedras se aquecerem bastante e depois cozinhar os mariscos ou caranguejos ou peixe o que quer que seja somente com o calor das pedras abafado pelas folhas de nauca. Agora precisa pegar a lenha para fazer o fogo aqui e deixar esse fogo esquentar bem essas pedras para poder cozinhar os mariscos. E aí, tudo bem? Tudo bem. Conseguiu emendar aí? Acabou aqui. Você acha que vai grudar? Não sei. Eu vi que você tem um fogo aí e eu posso pegar? Pega aí. Não tá. Grave. Então, ok. Bom, vamos testar colocar na água agora. Me ajuda? Vamos, claro. Vamos lá. Você pega aí atrás ou quer pegar lá na frente? Alemigo aqui. Tá com você? Beleza. Ok. O que tá pego? Aqui mesmo. É em frente mesmo. Isso pode tirar a gente daqui, mas também pode levar a gente para uma situação bem pior. Caliberada mesmo, Léo. A chance de dar certo é mínima, mas o sobrevivente tem que tentar tudo. Esperança é a última que morre. Vamos ver. Mas remendo de fibra com plástico. É meio difícil de colar, né? É, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Faz peso aí, faz peso na pro aí. Faz um peso aqui? Faz força aí. Como é que tá aí? Por enquanto tá tranquilo. Parece que ficou bom? Ih, por enquanto não tem água, não. O que foi? Tá vazado. Ah, não acredito. Nossa, deixa eu ver. Olha aí, olha aí. Quanto água tá entrando? Nossa. Vou ter que ficar por aqui mesmo. Não tem jeito. É, Léo, vamos lá. Ele ficou um pouco decepcionado. Eu acho que o leite não gosta de perder nunca. Foi muito melhor que desse errado logo de cara do que ele se animasse e a gente continuasse tentando e lá na frente naufragasse de vez e tivesse que começar tudo de novo. E aí, vamos lá fazer o curando? Vamos lá ver como é que tá aquele curando lá. O negócio aqui é já afastar essa brasa porque o curando aproveita só o calor das pedras. O pôr o gorro que tá esfriando aqui. Esfrio mesmo. A noite vai ser pra ir. A temperatura vai junto. Colocar tudo mesmo. Vamos ter que ficar por aqui. não tem como sair mais. E por terra, montanha. Água, o caiaque não resolveu. Agora é esperar. É esperar o resgate. Eu pretendo fazer duas coisas. Dar melhorado no abrigo. O que você pretende fazer? Fazer um giral. Colocar um lugar pra ficar mais sentado, mais confortável. e uma coisa que vai ser prioridade é fazer uma fogueira grande. Eu pensei em fazer aqui mesmo. Aqui em cima. Deixa ela pronta. Poxa, para só alguém de barco, um barulho de barco, a gente já vem e sinaliza. Tô querendo dar uma explorada na mata pra ver se eu acho algum alimento mais consistente. E também tava pensando em ver se eu faço uma armadilha pra peixe. Pô, ótimo. Será que tá pronto isso aí? Eu acho que tá no jeito já, cara. Vamos ver? Levanta devagarzinho. É igual pipoca de micro-ondas. Fique cuidado. Olha, rapaz. Olha só. Cozinhou mesmo. Tudo aberto já. E tudo abertinho. Tudo de bom, hein? Hum, muito bom. Nossa. Só faltou o molho tártaro. Eu vou afastar o molho. caiaque aqui só pra não pegar fogo aqui que você vai botar fogo bem aí, né? É. Eu vou usá-lo também pra sinalização. Tá. O que você quer que eu pegue? Essa folhagem aí que a gente usou pra fazer fogo o máximo possível dela que vai ser a base. Tá, João. E essas ramas. Essa palha. Essa palha. Da base dos capim. Aí ela vai ser a parte superior. Chá comigo. Isso aqui é o combustível. Vai ser a base pra gerar uma cortina de fumaça para que o sobrevivente possa ser visto de longe. Já tá bom, Léo? Tá bom? Eu vou precisar. Sem você só pegar um pouco mais de madeira que vai ser a parte de cima da fogueira. o máximo graveto possível. Graveto. Muito graveto. Tá. Pronto, cara. Só o que eu precisava. É? Tá tranquilo agora? Tá ótimo. Tá excelente. Você me ajuda só a pegar esse caiaque e a gente tirar tudo dele. Tudo que a gente puder. Tá, claro. E depois colocar pra sinalizar. Tá. Eu vou fazer uma banderolazinha aqui antes pra fazer uma sinalização em cima dele. Aqui, ó. Excelente. Vou aproveitar o plástico que foi encontrado aqui na beirada da praia e vou fazer a banderola. A banderola o ideal que fosse vermelha. Mas esse laranja aqui com uma forma de sinalização em cima do caiaque significa que estamos em apuros. Pode ser amarrando em algum canto? Aqui, ó. Qualquer lugar que você quiser já pode amarra. Amarra bem mesmo. Pode tracionar muito. Tá. 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 Aqui tá no jeito. Vamos lá. Esse lado aqui que segue pra praia. Tá bom. Vamos levantar junto? Aí, pode apoiar lá que eu seguro aqui. De foco. Boa. Aí, deixa ele encaixado todo aqui. Pode deixar cair. Vai. 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 Numa região isolada como o sul da Patagônia, a espera por um possível resgate pode demorar dias ou até semanas. Se você disse que voltaria hoje, amanhã começam as buscas. Se você não fez planejamento, não disse quanto voltava, a espera vai ser longa, até que alguém perceba a sua ausência. Até lá, é preciso fazer o máximo para ser encontrado vivo. Aqui tá úmido. Dá pra sentir que até aqui chega o mar. Nesta região de fiordes, a maré pode fazer o nível das águas subir até oito metros. E observar essas mudanças pode ser vital para a sobrevivência. Aqui parece um bom lugar para fazer uma armadilha. Você tem essas pedras com bastante marisco encrustado. E se você ver bem, tem algumas conchas abertas. Isso quer dizer que os peixes vêm caçar aqui. Além disso, tem um desnível bem grande nesse lugar. A ideia é fazer pequenas barragens de pedra para que eles venham comer os mariscos e fiquem presos nas barragens de pedra. Essa barreira aqui tá pronta. Eu vou quebrar um pouco dos mariscos aqui que os peixes vêm naturalmente comer. E eu acredito que aqui vai juntar peixe em busca desses mariscos aqui. A água tá subindo já e eu acho que tá bom. A gente já tem três barreiras e eu acredito que aqui tem uma chance de a gente pegar algum peixe. Vou aproveitar este tronco de árvore que também vai ser combustível. Eu tenho que ter uma fogueira pra dia e pra noite. Pra dia tem que gerar bastante fumaça. Pra noite precisa de luz. Então eu vou fazer uma barreira aqui com as pedras e vou encher todo esse espaço com esse material colatado. Essa mata é interessante porque não se decompõe nada rápido aqui. Eu acredito que pelo clima isso aqui, mesmo no verão, é uma geladeira. Então não tem aquela dinâmica de uma mata tropical onde rapidamente some tudo. Aqui você encontra troncos que nitidamente estão ali caídos há muitos e muitos anos. Isso daqui é combustível, pega fogo muito rápido, vai ser a isca. E a parte inferior eu vou usar como a cama, a base da fogueira e depois acima da palha. Pra que ela possa entrar em combustão e queimar a madeira. Assim eu tenho fumaça e fogo. Encontrei uma frutinha aqui, que é o avelano. Dentro dela tem a noz guardada, que é uma avelã. Parecida com aquelas típicas do Natal. É muito saborosa. É uma castanha. Esses intervalos foram feitos pra que eu coloque o combustível um tanto pro lado direito, outro pro lado esquerdo. Assim eu consigo colocar a tocha aqui e dar início à ignição da fogueira. Agora colocar a madeira mais grossa, em cima do tronco até as pedras. Daí fechamos a fogueira. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete acendedores. Isso vai facilitar esse fogo iniciar. Agora é só proteger com a folha de nalco. E aí, quando for preciso, tira a folha, acende e usa a própria folha pra fazer também fumaça. Se você fizer uma fogueira dessa, sinalizar, chamar atenção, você vai ser encontrado vivo. Essa primeira barragem aqui, nada. Nem os pequenininhos, nada. Conseguir comida pro grupo é uma tarefa difícil e, ao mesmo tempo, nobre. Porque te testa, te faz tentar mostrar o que você consegue fazer. Então, por isso, esse esforço, essa busca de fazer uma armadilha pra tentar pegar um peixe. Eu vi uma coisa ali. É um peixe mesmo, ó. De um tamanho bom, olha só. Ele é liso. Deu certo a armadilha. Qualquer tipo de peixe, é muito importante que você logo tire a barrigada dele. Se você deixar as entranhas dele intactas, a tendência a se estragar é muito maior. Um peixe desse aqui, dá perfeitamente pra duas pessoas. Não é aquela coisa, ah, vamos encher a barriga. Mas numa situação de sobrevivência, segura bem a onda e é suficiente. Para sobreviver isolado e à espera do resgate, numa situação como a dos fiordes da Patagônia chilena, a quilômetros de distância da civilização e sem comunicação, é preciso ter mais que comida, água, fogo ou abrigo. Mantenha-se ocupado durante todo o dia. Cuide da sua mente. Transforme o ambiente de sobrevivência o mais semelhante à sua casa. Essas melhorias podem ser um estrado, um lugar pra sentar, uma fogueira, uma outra fogueira aqui pra ficar do lado de fora. A limpeza da saída pra praia, principalmente, que é prioridade agora, fazer a limpeza e abrir um acesso para a praia. Caso a gente ouça a embarcação, com rapidez a gente consiga chegar lá, de dia ou de noite. Nossa, você fez uma outra estrada aqui, hein? Pô. Legal, cara. Laboralizado. À noite, dá pra correr segurando aqui o bambu até a porta. E com um pouco de luz de lua que tem, dá pra seguir aqui pelas pedras com cautela e acender a fogueira, senhor. Você viu o que eu consegui? Foi. Caramba! Ah, com o peixe! Legal, né? Maravilha! O que você tá fazendo aí, Leite? Eu comecei a fazer a tocha. Tentar fazer duas, tá? Tá. Como é que você vai fazer esse peixe aí? Eu vou fazer numa técnica xinguana. Xinguana? É, que eu conheci numa das primeiras pescarias minhas com eles lá. Bom, até agora não apareceu nada. A gente ficou risco de passar mais uma noite. Olha só. Eu abri bem ele pra ele ficar fininho e pus umas madeirinhas pra manter ele esticado. Vai ser bem rápido. É super rápido. O que você acha? Pega? Olha, parece uma boa tocha. Você mira, já tá pronta. Vou tirar. Não ficou igual o que eu comi lá no xingu, não, mas... Mas... Tá assadinho. Um barco. Sério? Um barco. Caramba, é mesmo. Pode sinalizar. Vamos, vamos. Vou tirar rapidamente a nauca. Você começa de um lado e começa do outro fazer o fogo. Tá. Ok? Pode começar a colocar fogo na fogueira. Bora, 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 bora. Fumaça de fumaça. Bastante fumaça. Pode sinalizar também. Vamos lá? Vamos. Vamos lá pra frente. Vamos lá pra beirada da... Vamos lá, vamos. Olha a luz lá. Vê a sinal de luz já. Ok? Vamos achar. Agora sim. Mais uma. É um lugar remoto, que não tem muita habitação e de condições realmente difíceis. Tem que saber lidar com o frio aqui. Melhore o seu abrigo, melhore as suas condições na sua fogueira, melhore as suas condições de vida. Não deixe que o medo tome conta de você. Não permita que a ansiosidade abale sua cabeça. Compreendendo os recursos locais, você sai dessa numa boa. Pense sempre no seu objetivo final. Manter-se vivo, esperando o resgate chegar.